Vita, passaram aqui dando ficha pra você pegar o peixe? Então você não pegou o peixe da Semana Santa hoje? Não peguei, não vou pegar, né? Por que não vai pegar? Eu não vou pegar, só não tenho dinheiro pra comprar. E não tem ficha, né? E tava dormindo, foi? Vou dar um jeitinho de arrumar um peixe pra você. Cê viu aí, né, gente? Tô aqui atribulada e retalha, não é, Vitor? É! Menina do céu, conta uma coisa pra vocês. Fui lá embaixo hoje, desde duas da manhã, que eu fui pra inventar uma fila, pegar um tal de um peixe aí pra baixo, não foi, Vitor? Menina, uma fila, fui duas da manhã, cheguei agora, oito da manhã e não consegui pegar esse peixe aí. Quando eu cheguei lá, uma fila, uma fila, ô pobre do Nordeste pra ser humilhado, não é não, Vitor? É! Ô humilhação que a gente passa, não é, Vitor? É! Menina, teve uma hora que eu me retei, eu via prima de vereador, sobrinha de vereador saindo com suas sacolas, cada um peixe do tamanho do mundo. Aí quando era o pobre, dois tilangues de peixe, duas tainhas, não foi não, Vitor? Foi! Eu digo, ó, uma banda de peixe, enfia esses peixes no fim do espiaço de vocês, enfia no inferno, viu? Vai dar meia hora pra um jeito, o relógio parado, que eu não vou ficar aqui nesse inferno dessa fila, desde duas da manhã, não sou a quente pra pegar nenhum peixe, não. Fala aí, não é não, Vitor? É! Me retei logo, rapaz, de acho, de... Por mim não come nem uma escama daquela misera. De por mim, se tiver veneno daquele peixe, não me mata aquela peste. Não come nem uma escama daquele peixe e tu vai comer, Vitor? Não! Então, pois é, quero que vai todo mundo se arrombar. Aí, acortada, minha vizinha Rita tá aqui, revoltada, porque não ganhou ficha pra ganhar o peixe. Rita não ganhou porque Rita também é cínica. Fica dormindo o dia todo, não é não, Vitor? É! Menina, foi uma tribulação, menina, eu tô tão retada, tão estressada com esse negócio desse peixe. Menina, sem brincadeira, fui duas da manhã. Ô, Rita, eu desci duas da manhã. Oito horas, uma fila do tamanho do mundo, não foi não, Vitor? Foi! E não tinha pegado peixe ainda, eu digo, vão todo mundo se arrombar, tomar no fim do espinhaço. E outro recado que eu vou dar, eu tinha chamado uns parentes pra cá pra casa, não foi não, Vitor? Não foi! Porque, primeiro, eu não consegui pegar o peixe, o peixe é duas tainha, não dá nem pra quem quer. Vocês vêm aqui pra casa, dizendo que é Semana Santa, Sexta-feira. Aí fica Sexta, Sábado e Domingo, e venda de comer lasanha aqui em casa, não traz um tostão, não é não, Vitor? Não traz nada. Vem passar a Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, que é ficar o mês todo, vão se arrombar. Aqui em casa também não quero diástico de parente não, tá bom? Já tô passando o recado logo, não quero diástico de parente aqui em casa. Ixi, escuta, vem uma mulher com essa cara, será que ela tá vindo algum peixe ali? Será que é um peixe? É, peixe. Escuta. Ei, amiga, é peixe isso aí? É peixe isso aí? Café. Café, a peixe... Tu pegou peixe lá embaixo não, que o prefeito tá dando? Pegou não, foi? Não, peguei não. Olha, ela não pegou peixe não, foi Zé? Não é peixe não. Ô, Nenha, você pegou peixe? Que hora? Menina, 4 horas da manhã, essa rua tava... Gente, partindo contra o lado. O pessoal partindo pra pegar esse diástico desse peixe. Por mim, esse peixe cria asa, voa. Quem tiver veneno não me envenena. Não é não, Vitor? É. Eu não quero esse diástico desse peixe. Eu quero que vão todo mundo se arrombar, tomar no fim do esquinhaço. E os parentes não vêm pra minha casa, porque não vai ter peixe. Não é, Vitor? É. Mas rapaz, vai se arrombar não? Diástico de peixe, 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 peixe. Não peguei peixe nenhum pra se arrombar. Não é, Vitor? É. Gente, eu vou fazer isso na pele, porque nós ainda não anotamos. Tem. Tem. Obrigado.